Música Boa noite senhoras e senhores A todos os que vieram prestigiar a noite da música do Rio Grande do Sul Nosso especial abraço ao pessoal que está nos assistindo Transmissão ao vivo pela TVE e pela rádio FM Cultura Desde 1991 o prêmio Assorianos já contemplou 282 artistas Um total de 692 indicados Hoje concluímos a 46ª semana de Porto Alegre Comemorando os 233 anos da capital de todos os gaúchos Neste evento contamos com a participação da banda municipal Sob a regência do maestro Marcelo Nadrus Com o apoio da ZeroDB e da CGTA E dando início ao nosso evento Vamos chamar um artista que receberá o primeiro troféu dessa noite Menção especial que vai para um homem que milita Há mais de 50 anos na música do Rio Grande do Sul Que passou por um acidente no ano de 2002 Veio se recuperando No ano de 2004 retomou com força total sua carreira Para nosso orgulho Para nós que amamos a música do Rio Grande É com grande satisfação que abrimos luxuosamente O Assorianos de Música deste ano Com o mestre Plauto Cruz O Assorianos de Música deste ano 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 Acompanhado por Heleno Rodrigues na percussão João Pernambuco no violão E o mestre Cebolinha no cavaquinho Nós queremos também chamar Uma legenda importante desta cultura do nosso estado Para entregar a menção especial ao Plauto Cruz A dona Eva Sofer, a dona Eva Sofer, nosso anfitriã Aplausos, 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 a dona Eva Sofer, nosso anfitriã